E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Qual que é a parada, guys? Do nada a gente viu esses dois profites sinistro aqui. Pera aí que aqui não está mais. O Nemaninho fez R$ 11,00 e virou R$ 660,00. Mas aqui o conteúdo de hoje é sobre o Cabrunco. Cabrunco ganhou na Luxury Knife Mini, caixa de R$ 1,50, uma Carambite de R$ 900. Pouco tempo depois, Cabrunco aparece novamente com R$ 1,52,00, ganhando uma M9 Gamadoppler de R$ 1.735,00. Até então, a gente, porra, surreal, legal. Mas a gente imagina o quê? Porra, para esse cara ter feito isso, ele depositou pelo menos aí uns R$ 800,00. E mesmo assim está com um lucro de quase R$ 3.000,00 aqui. Aí chegou o tal do PedroCT012 no chat. Saulo, eu sou o Cabrunco e eu depositei R$ 50,00. E aí eu quero ver. Se for verdade que ele depositou R$ 50,00 e ganhou quase R$ 3.000,00 em skins, eu vou depositar para ele alguma coisa para fazer um conteúdo. Ele trocou a M9 Gamadoppler por uma Butterfly Slaughter. Então é a conta do homem mesmo. A Carambite Blue Steel aqui trocou pela Estileto Doppler. A Carambite Blue Steel ele ganhou nas primeiras quatro tentativas. Como você sabe que foram quatro? Porque aqui ele estava na Doppler Mini. Aí ele parou de ir na Doppler Mini. Está vendo? Ó, ele foi duas vezes só na Doppler Mini. Aí ele abriu uma vez essa daqui. Luxury na F-Mini. Foi aí que começou. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então foi na sexta, na verdade. Foi na sexta tentativa. Na sexta tentativa ele tirou um Probable Fair R$ 9,999 e levou a skin mais cara da caixa. Lembrando que essa caixa custa R$ 1,52. Aí ele trocou a Carambite de R$ 900 por um Estileto Doppler de R$ 850. E voltou um troco de R$ 47,91. Aí ele foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui era feio de mini ainda. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito. Foda-se, vinte. Aí chegou aqui. Ele entrou na Saulo Mini. E abriu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Mano, eu estou bugado. Ele foi abrindo cada hora uma caixa. Buguei total. Aí do nada ele foi para a Reise Mini. Ele foi fazendo o tour pelo site. Ele foi abrindo um pouco de cada. Depois de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, sete, dezoito, dezenove, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, trinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quarenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cinquenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, sessenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, setenta. Um, dois, três. Depois de 73 caixas mini de um dólar e pouco, Ele chegou na Saulo Mini e lançou o Provébile 99987, que enquadrou-se na M9 Gamma Doppler de US$1.735. Só esse estileto custa R$5.500. Só estileto. Ele depositou R$50. Se ele tivesse só ganhado esse estileto, ele já estava como? No mar de rosas. Ele não se contentou apenas com o estileto, ele buscou uma Butterfly Slaughter também. Nem tem aqui no mercado da Steam, mas foi vendido aqui por R$10.500. Teve uma vendida aqui por R$8.300, acredito eu que era o preço de encomenda no dia 10 de abril. Preço de encomenda mais recente, R$9.067. Ou seja, vale mais de R$9.067, R$16.000. Mano, o cara meteu um Profit de quase 59 vezes o valor depositado. E quando a gente fala 59 vezes o valor depositado, é muito forte, tá? Essa faca aqui foi mil vezes de Profit. Mil vezes de Profit do quê? Do valor da caixa. Se ele tivesse chego com um depósito de R$1.52 e tivesse ganho essa faca numa caixa, seria mil vezes de Profit. Mas ele depositou R$50 e fez esses R$50 transformar em 59 vezes. Aqui ele meteu um Profit de mil vezes, aqui ele meteu um Profit de 500 vezes. Só que ele meteu 59 vezes o valor total depositado. Isso é muito forte, velho. Tem o diamante no Playside. E no Backside, porque ela é uma cópia dos dois lá. Float 0.07, melhor float pra uma Minimal Air. Irmão, a faca que ele ganhou veio com o melhor float no Minimal Air e com diamante no Playside. Não sei se tem overpay, o quanto. Porque o mercado pra skins com diamante é um mercado super específico. Não tenho nem... Eu sei que deve... Alguma coisa de overpay tem. Não sei qual a proporção do overpay. Cadê o diamante aqui, ó? E diamante completinho, né? Normalmente a gente vê o diamante só metade dele. Aqui o diamante... É completo, completo não. Porque a Butterfly dá aquela rechunchada aqui, né? Cabrunco, fala aí pra nós. O que você quer que nós faz com esses 40 dólar seu? Porque eu vou depositar 300 de presente pra você. Pega uma luva, respondeu. Vamos tentar com esses 40 dólar. Mas de qualquer forma vai ter o depósito pra tu, viu? Você tá cagado nas caixas mini, irmão. Eu não vou nem me aventurar no aprimoramento. Hoje as caixas mini é a sua casa. Salo, me fala uma caixa boa. O chat vai falar invisible, Ari. Brinca nessa caixa aqui, Ari. Dá uma brincadinha nessa caixa aqui. Puta que páreo, nem fudendo. Caralho, velho. Tem gente querendo alugar sua conta, ô, Pedro. Pode ser a Handwraps Slaughter, Pedrão. Que vai combinar com a Butterfly Slaughter. E aí, só lembrando, eu não depositei nada aqui. Eu não depositei nada. Esses 40 dólar aqui foi o troco. Que caixa é essa que eu vou abrir? Essa daqui é a Luxury Gloves Mini. Mas, Ari, só entra se tiver calua no top, irmão. Eu falo mesmo. Só entra se tiver calua, velho. Ele já chegou, já chegou. Então, guys, o profit dele foi 16 mil, 17 mil 830. 3 mil 276 dólares. 3 mil 276 dólares. Ele depositou hoje, há uma hora atrás, 50 dólares. Não tem nada pra cima. E pra baixo tem dois depósitos no dia 16 de junho e um depósito no dia 12 de junho. Sem dólar, sem dólar, sem dólar. Hoje ele depositou 50. 50 dólares. Ele forrou 17 mil e 600 com um depósito de 50 dólares. Usando, é claro, o cupom calvo que dá 30% de bônus. Float 0.39. Um dos melhores floats pra bem desgastada, né? Eu acho que a bem desgastada vai até 0.38, né? Então, praticamente uma field tested. Profitou tudo isso com 50 dólar depositado. A Butterfly que você ganhou veio com diamante no Playside. Aí, guys, acabei de depositar 300 dólares pra ele, como prometido. A gente pode arriscar, mas eu dei uma leve bisoiada aqui no seu inventário. E eu percebi que você não tem outras skins legais, a não ser essas que você ganhou hoje. Então, se você quiser, não tem importância. O conteúdo já foi feito, então não tenta, sei lá, faz loucura pra gerar conteúdo. Não. Se tu quiser, a gente abre tudo em caixa safe pra tu forrar o inventário. Saulo, vai de Invisible. Não tem importância. Essa estileto, eu vou trocar em skins pra montar o inventário. Esquipa 20 red. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, velho. Porra, cabrunco, você tá muito cheatado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esquipa mais? Esquipa mais dez, tá lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá lá. Guys, ele decidiu meter o louco. Ele decidiu ir tudo de Invisible. Proveble mais próximo das skins top seria a Galil. Essa. Galil. Galil. Essa caixa é difícil. Mas se ganhar também, ganha muito. Sim. Porra, pelo menos uma casinha, né? Pra... Ah, mais um Proveble bom. Ah, mais uma, galera. Essa caixa é difícil. Triste, ele não vai sair de jeito nenhum, né, guys? Aqui a gente tentou fazer a Forra Universal. Triste, ele não vai sair porque ele já saiu com 3.200 dólares. A gente tem poucas tentativas. O bom das Minim é isso. Tem muitas tentativas. Ai, aqui me beitou legal. 91 e 95. 95 ficou até que perto do 96, que seria a AK. Mas aqui, guys, metemos o louco pra caralho. Mas ele meio que já tava no... Vamos ver qual que vai ser a da fita, Saulinho. Vai que vai. Valeu demais, Saulão. Porra, tamo junto, meu lindo. Mas a gente tem uma regra. Que mesmo assim, a gente meteu o louco pra caralho. Tem uma regrinha que é, sem nada, ninguém sairá. No caso, eu te dei de presente 300 dólares, né? Eu vou colocar um chorinho aqui pra você, de qualquer maneira. Porque essa é uma regra que vale pra todos os depósitos que eu faço na fonte de todos os meus inscritos. Vai ter um chorinhozinho. Ah, olha isso daqui. Vai tomar. Oh, meu Deus! Mano, sem dó de choro aí pra você. A gente vai abrir umas caixinhas ali mesmo, pra ganhar umas skinzinhas. E boa, fechou? Aí, pelo menos a gente vai ganhar umas skinzinhas aí pra ele, ó. 40 dólar e ainda tem mais 34 aqui. Vai que vai. Mas se metesse um Profit nela ia ser guarda demais, Saulinho. Porra. Pelo menos, ó, agora vai ter umas skins além da faca, luva. Das duas facas e das duas luvas, né? Será? Legal, legal, legal. E tá lá, ainda vai sair com a gente pra como? Ficar na drip, né, irmão? No drip. Vai nela, tem que tá com saldo Megalodon. Nós foi nela com 300 dólar, não tancamos ela. Mas tem casos também de inscrito que depositou o valor pra abrir uma e ganhou a Alp Gangne. É aquele negócio, é o timing, né? Se, 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 ao invés de ter aberto a Saulo Minim aqui... Pode é que o se, né? O se é muito duro. Mas se, ao invés dele ter aberto a Saulo Minim aqui, que veio um 9998, ele tivesse aberto a Invisible, ele teria ganho 9998, o Macau Wild Lotus de 6.500 dólares. Mas se... É duro, né? O se... Se eu tivesse jogado seis números da Mega Sena corretamente, eu teria ficado milionário. Já chegou os itens dele todo aqui, guys. Veio duas AKs, uma Alp, uma Scout, uma Glock, M4, Agente. Então, deu aí uma melhorada nas skins também. E, mano, cabrunco, parabéns. CS, gol.net, cupom calvo, 30% de bônus no depósito e chama no Profit. Só com os 50 dólar que ele depositou, tá? Os 300, 400 dólar que eu coloquei depois, deu merda. Mas porque a gente foi na Invisible. Mas foda-se, vamos ignorar os que 800 dólar que eu coloquei de presente pra ele. Vão considerar só o que ele depositou de verdade. 50 dólar. Palmas!